e como que você lida com provocações e rapaz que pergunta hein mas é para você pensar mesmo você sofre alguma provocação em família e como você lida com ela e dentro do trabalho como você lida com provocações olha só é notório que as pessoas estão mais alteradas mais nervosas é notório pessoas tomando atitudes impensáveis atitudes que você olha e fala não é possível que um ser humano fez isso o estado emocional da humanidade está abalado e nós vamos abordar esse tema quem vai nos falar é nada mais nada mais nada menos que agostinho de ipona então fica aí na sintonia madrugada com deus aproximando a espiritualidade de você bom dia bom dia bom dia hoje terça-feira 26 dia 26 está acabando o ano né 26 de dezembro está acabando o ano ontem natal não é natal feriado hoje já é o primeiro dia útil deste ano de dois mil e vinte e três em meu deus o tempo passa logo mas olha não podemos é perder tempo se o tempo tá passando logo quanto mais atentos tivermos e mais investirmos no conhecimento mais alcançarem mais rápido alcançaremos também não é não adianta reclamar da passagem do tempo então vamos aproveitar o tempo e eu acredito que você está aqui para isso né para isso para aproveitar bem o tempo então aproveitemos vamos fazer a nossa prece vamos passar a palavra ao nosso irmão agostinho de ipona que ele vai abordar esse tema ó você sofre provocações em família como que você lida com as provocações como que você lida você se altera você fica nervoso você se irrita você sai para briga ou você tem o domínio da situação ou você consegue serenar a sua mente para dar resposta à altura resposta à altura não significa você rebater o mal com mal resposta à altura é aquela que o cristo jesus deu a pilatos qual é qual for a qual for a qual for a qual for a não vou falar não não vou falar mas esta foi a melhor das melhores respostas de um sábio aquele homem que não tinha condição de entender então a melhor resposta foi a dada pelo jesus e porque não podemos fazer o mesmo não é diante das provocações um porquê por que não dar a resposta que jesus deu a bem vamos fazer a nossa prece a mensagem hoje fala muito sobre a família fala muito sobre o controle ela é muito importante nesses dias atuais certo então vamos falar com deus vamos fazer a prece que nos habituamos a fazer a prece do amanhecer no amanhecer deste novo dia dia eu dei bom dia eu dei bom dia eu dei boa noite para você eu dei boa madrugada você daí né então se não dei se dei eu repito boa madrugada bom dia boa tarde boa noite vamos falar com deus e consciente de que o senhor nos ouve aqui nós estamos para te pedir com toda a sinceridade de alma senhor que no amanhecer deste novo dia tenhamos a paz a sabedoria ea força pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor queremos senhor queremos alcançar em nós a paciência a compreensão e a prudência queremos ver além das aparências os teus filhos senhor como tu mesmo os vês e assim não vê se não bem que supervisionar em cada um deles senhora fecha os nossos ouvintes a toda calune guarda senhor guarda a nossa língua de toda maldade para que somente de bênçãos se preencher à nossa e que sejamos tão bons E tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença Reveste-nos de tua beleza Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece Nós te revelemos a todos Que assim seja, amém, amém e amém Graças a Deus, graças a Deus Eu acredito, eu acredito que se eu peço a Deus a paciência Ele vai me dar condições de alcançar essa paciência pelo meu empenho, tá? Pelo meu empenho, não por simplesmente ficar esperando que a paciência venha como a luz entre mim Não, mas pelo meu empenho de não perder o equilíbrio Se eu peço a compreensão, eu creio que vou exercitar a minha compreensão diante dos ignorantes Para não cair nas provocações, porque eu compreendo que ele não sabe o que está fazendo Como disse Jesus, perdoa estes senhores, pois não sabem o que fazem Isso é um ser compreensivo, não é? E é o que nós pedimos na prece para ter compreensão contra as ações do ser ignorante Para que não me perturbe e que não fique irritado Ou que não fique magoado quando um ser agindo por ignorância Venha a querer me afetar Eu peço também prudência Para que não seja pego de surpresa Um prudente está sempre atento e não é surpreendido por nada de negativo Por quê? Porque ele está atento Olha só como essa prece tem coerência, né? Se eu peço compreensão Eu vou compreender que as pessoas ignorantes vão agir conforme o que elas têm Ignorância Então vou esperar o quê? Então eu vou ser prudente ao lidar com aquele ignorante Que vai agir conforme o que ele tem Bom Vamos direto então a palavra do nosso irmão Agostinho? Vamos? Vamos? Espero que a paz de Deus esteja em seu coração O que mais nós precisamos Por isso que essa prece é importante, né? A paz Mas não a paz dos homens A paz de Deus É isso que eu espero que não falte em teu coração Vamos lá Palavra do nosso irmão Agostinho de Pona Cabe a cada um estar atento a essas provocações Que acontecem dentro dos seios de família Dentro do livre-arbítrio que cada um tem É importante que se deixe ajudar pelos irmãos e não se deixe influenciar pelo mal que está ao seu redor Na verdade o que o mal quer é tirar aqueles que estão buscando a sua reabilitação Para que eles tenham recaídas e caiam no campo da vingança O mal ele é sustentado pela maldade que cada um pratica Quanto aquele que recebe o mal Diante de tais conhecimentos e sobretudo sobre o processo reencarnatório Cabe ali a libertação desses magos que estão influenciando esses seres humanos Para que vocês não sejam contagiados com esses sentimentos nocivos à vida A raiva ela produz o ódio, o ódio, a discórdia E a discórdia produz as tragédias E todas essas tragédias que estão acontecendo nos lares Aonde? Pela falta de respeito Falta de humanidade Essas barbaridades Crimes que estão ocorrendo De todas as sortes Dentro dessas famílias Dentro desses projetos de família Do qual o processo de expurgação Estava ali apenas por um fio de sustentação de misericórdia divina Para que com uma última tentativa pudessem eles se harmonizarem Quando você recebe a luz É para você não mais andar na escuridão Mas a luz ela consegue se manter Através de toda a energia que você consegue produzir O mal ele não produz energia Ele anda na escuridão Ele se alimenta da escuridão e da fraqueza das pessoas E como ele precisa da fraqueza de cada um Ele vai despertar em cada um Esses sentimentos de raiva, de ódio De tristeza, de depressão Até mesmo de agressividade suicídica Ou seja, cometer suicídio apenas Para tentar desgraçar Para a vida daqueles do qual não conseguem atingir Quando, veja só, utilizam-se através de senhores da comunicação E os instigam Instigam a falar coisas que vão prejudicar a luz dentro dessa escuridão Fazer com que se fechem os canais de luz dentro desses ambientes A oração, a prece, a reza Deve-se fazer constantemente ao coração de cada um Pois quando você entra em estado de êxtase, de concentração Para se fazer uma prece A sua aura, ela expande Ela expande Centímetros, metros Dezenas de metros, centenas de metros Conforme a intensidade do sentimento que cada um tem Se faz necessário O evangelho dentro do coração, dentro dos lares de cada um A fim de se criar uma aura protetiva Nos lares E até mesmo aqueles que estão sob Essa influência maligna Possam ser ali acobertado pela luz Da bondade e da caridade divina Que irá ajudá-los A com que eles se recordem da origem de suas vidas E de todas as coisas boas, benéficas Que já tenham alcançado Ou que tenham sublimado em suas vidas Obrigado, meu irmão Antes de mais nada, obrigado ao Gilberto Rissato Que é o médium dirigente da casa Que dá passagem aí A uma mensagem como essa E ele faz isso dentro da casa dele, tá? Enquanto as pessoas Depois que saem da sua atividade profissional Vai para o seu lar Quer descansar Quer relaxar Quer, enfim Fazer as coisas E as coisas pessoais Este amigo, ele faz o quê? Ele se dedica A ser um mediador De uma mensagem como essa Então, obrigado Obrigado mesmo Obrigado Obrigado ao irmão Agostinho Que nos relembra O quanto é importante Mantermos a nossa concentração A nossa O nosso equilíbrio Hoje mais do que nunca Gente, hoje mais do que nunca É preciso manter o equilíbrio Não podemos Deixarmos levar Pelos impulsos De momentos De chateações De irritabilidade Pelo amor de Deus Olha Onde atua O conhecido Obsessor Se não na mente Daquele irritado Quando a pessoa Se irrita Se exalta Se altera Fica nervoso Ou nervosa Ela perde o domínio Do que é mais importante A sua própria vida E aí Entra o obsessor E fala Para ela Faz isso Faz Faz aquilo E ela se deixa levar Por aquele impulso Tomando decisões Contrárias Ao racional Ao bem dela E aí Não adianta Vim o arrependimento Pois A ação Vai gerar Só reação E se a ação É ruim As reações Serão proporcionais Então Preste atenção Pelo amor de Deus Não se irrite Não se Ah, mas como fazer? Ora Se manter vigilante Em oração Não se irrite Não se irrite Como Explicou bem Nosso irmão Agostinho O que é que uma prece Faz Aumenta o seu campo Áurico Eleva o seu estado De energia De equilíbrio Cria Um escudo Protetor A prece Ela é muito Mais poderosa Do que nós Podemos Mensurar Então Como fazer Para não se irritar Faça a prece Na hora que você Perceber Que está ficando Nervoso Para e faz Uma prece mental Não precisa fechar Os olhos Ou verbalizar Mas precisa apenas Mentalizar Mentalizar Ó Senhor Me dar equilíbrio Senhor Se faça presente Me mantenha forte Para que eu não caia Nas provocações Me mantenha Senhor Na sintonia do amor Amém Pronto Nem fechei os olhos E fiz uma prece Vamos dar continuidade Palavra do nosso irmão Agostinho É necessário Que cada um Reflita Sobre os sentimentos Que estão sendo Despertados Os casais Principalmente Pois As sombras As trevas Estão trabalhando Dioturnamente Incansável Revezando Seus Soldados Afim de que Os casais Eles Possam provocar Discórdia Separação E a destruição Da família Em si Até mesmo Para prejudicar Os próprios Filhos Que ali Estão presentes Quando você Não entende Que a importância De você Se calar Diante da fúria De alguém Principalmente Dentro de casa Quando este alguém Está sob influência Dos vícios Já aí Declarados As drogas Do álcool Do sexo Até mesmo Da invigilância Da prece Observem Que aqueles Que não fazem prece Estão mais Vulneráveis A tais Influências E com isso São eles Que acabam Provocando E tentando Intimidar Aqueles Que estão Clareando Seus caminhos Através Na luz Do conhecimento Diante disso De todos Esses problemas Sociais O campo Mais prejudicado Torna-se A saúde A saúde A saúde E a saúde Física Por que? A vulnerabilidade Dos sentimentos Faz com que as pessoas Percam a vontade De se cuidar Percam a vontade De ter saúde Percam a vontade Inclusive De viver Mergulhando Num campo Depressivo Quando a luz Do conhecimento O acende Quando é informada Aos irmãos Para que se arrastem Ao sol Que se mantenha Uma luz acesa Nem que seja Uma luz de vela Nem que seja Uma luz De um lampião Para que não Apague Jamais Essa chama Do entendimento Para que a paz Possa prevalecer Dentro do ambiente Ao qual Cada um Esteja habitando No entanto Sendo ardilosas Essas trevas Eles também Adentram Esses campos Laboratoriais E desenvolvendo E desenvolveram E aprimoraram E espalham Doenças Pelo mundo E a cada hora Novas doenças Serão deflagradas E dentro Desses projetos De bloqueios Lockdowns Afastamento social Uns dos outros Como forma De continuar Persuadindo O distanciamento Emocional O distanciamento Do amor Entre as pessoas O nível O número De separações Nesse período Em que estiveram As pessoas Confinadas Em suas casas Aumentaram Assustadoramente O campo O campo De ações Jurídicas Judiciais Separativistas Aconteceram Dentro da família Dentro das igrejas Dentro de todo Ambiente Onde o ser humano Está É de se refletir Todas as palavras Proferidas Pelo nosso irmão Agostinho de Ipona Sobre a família Sobre a forma Em que Obsessores Usam As ações De obsessores Para Desestruturar A família Prejudicando Assim Os espíritos Que estão chegando Que dão continuidade Ao processo Evolutivo Do planeta Sim Olha As crianças As crianças São prejudicadas Pelas ações Impensadas Dos adultos Sim Uma família Quando Se desfaz Quem mais Se prejudica Quem mais É prejudicado São os Filhos Não é mesmo Porque Não tem mais A harmonia Familiar Não tem mais Aquela interação Não tem mais Aquela Aqueles lados Mãe e pai Mãe mais O mais Paciente Mais compreensiva Mais próxima Ali O pai mais rígido Mais Esse balanço Falta para a criança Então é fundamental Que nós fiquemos Atentos E está aí A oração É o melhor Caminho Para se proteger Contra o mal A oração É de fato Um escudo Protetor Para que você Não perca a paciência Então nós Insistimos aqui Com você Para o teu Bem Veja bem É uma insistência Em transmitir Esse conhecimento Onde vai te proteger Contra as ações Do mal Não é Pelo amor de Deus Uma imposição Mas sim Uma persistência No bem Persistimos Em fazer preces Persistimos Em falar de amor Persistimos Em praticar o bem Para que Estes atos Amizade Continua a mesma Vamos lá Estudo Sobre sensibilidade Mediúnica Estudo sobre Os nossos sentimentos Sala de concentração Intercâmbio mediúnico Sala de concentração Se tivermos humildade Nós conseguiremos Nós conseguiremos soluções Para tudo O trabalho espiritual É justamente Esse momento Em que Os trabalhadores Que estão presentes Se doam Para criar A vibração Necessária Para que Para que os médiuns Consigam Permitir que os espíritos Falem através deles E com isso As orientações Que cada um recebe Tornam-se mais seguras Pois eles Conseguem saber De coisas Que nós Encarnados Não sabemos O trabalho Dos médiuns De toda a equipe Requer Abstinência Requer Humildade Requer Amor Uns para com os outros Respeito Essa vibração Esse desejo E ajudar O nosso próximo É que faz Com que a gente Consiga criar O ambiente Necessário Para que esses espíritos Amigos Consigam Nos ajudar A fé Nada mais é Do que essa disciplina Em saber Que Tudo que está No plano visível Veio do plano invisível Tudo antes De ser matéria É uma ideia Tudo que está Ao nosso redor Ele foi trazido Do plano invisível E foi manipulado Por alguém As cadeiras O carpete Como fazer As paredes A eletricidade As lâmpadas O microfone As lentes As câmeras Todas essas coisas Foram trazidas Do plano invisível E foram manipuladas Por seres humanos Que criaram Réplicas Aqui no plano físico Então Sabendo que Todas essas coisas Estão do outro lado Ou vieram de lá Quanto mais Ainda Não tem Que a gente Não sabe Hoje as pessoas Todos nós Queremos Primeiro lugar Saúde E tendo saúde Queremos ter Uma boa base Uma base Segura Queremos ter Uma base De trabalho Uma base Familiar Uma base De amigos Pra gente Se sentir Protegido A família É a base De tudo O amor Em família É o que Direciona Cada um Dos seres Cada uma Das pessoas Dessa família Encontrarem Um caminho Feliz O que vai Criando afinidade Com os espíritos São essas bases Que nós Desenvolvemos Em nossas casas Por isso A nossa índole O caráter As nossas ações Vão sempre Refletir Essas mensagens Dos espíritos Em todas as coisas Que naturalmente Nós faremos Que cada Trabalhador Tenha consciência A importância Do seu trabalho E com isso Também Cada um Tome Cada vez mais Responsabilidade Sobre tudo O que faz Que o trabalho Possa fluir Com serenidade Que cada Um dos irmãos Se encontrar Que cada um Leve a sério As orientações Que receberem E cada um Procure se desenvolver Com simplicidade Naturalidade Em todas as coisas Que nós queremos ter Que assim seja Sala de concentração Mais uma mensagem Da sala de concentração Para que nós Como sensitivos Possamos refletir Quando eu digo nós Você também Pelo amor de Deus Eu insisto E vou insistir Constantemente Que médium Não é Simplesmente Aquele Que recebe Uma entidade Numa casa Espírita Espiritualista Não Médium É aquele Que tem sensibilidade Em seu coração E deseja Ser útil As pessoas Que precisam dele Seja a família Seja no trabalho Seja onde for Este é um médium Mediando ali Uma condição Uma condição De servir As necessidades Dos necessitados Este é um médium Por isso que Sábio Fora O nosso irmão Allan Kardec Quando disse Que todos nós Somos médiums Então meu irmão Você é um médium Minha irmã Você é uma médium Então vamos usar Dessa mediunidade Desta forma Desta forma Ampla Ampla De fazer o bem Tá certo? Obrigado aí Obrigado Ao Gilberto Obrigado mesmo Eu tiro sempre Boas lições Ontem Dando seguimento Essa mensagem E dar seguimento A mensagem de ontem Que falava de miramês Que Jesus O convidou Agora como miramês Para largar tudo E segui-lo Foi o que ele fez Um português Que foi lá E Veio para o Brasil Para se dedicar A ajudar Aos povos Que aqui Já residiam E pediu Para Tudo que ele tinha Lá em Portugal Ser vendido E dado aos pobres O que ele deveria Ter feito lá Quando Cristo Jesus Em corpo Convidou a ele Para segui-lo Mas ele não tinha Condições naquela época Bom Enfim E nós Será que se Jesus Nos convidar Nós seguiríamos? Olha Procuramos fazer o bem Procuramos Praticar o bem Aquilo que nós Aprendemos com Cristo Jesus Aqui na casa de Maria Nós temos a consciência Nós médiums Temos a consciência De que viemos a esse mundo Para que? Para servir Como disse Jesus Não para ser servido Para fazer o bem Para sermos Literalmente Bem-aventurados Bem-aventurado É aquele que pode dar Não aquele que está Em condições Ou Em necessidade De receber Eu prefiro Doar Eu prefiro Visitar um doente Do que estar Doente Precisando de visita Eu prefiro Oferecer uma palavra Aquele que está Desesperado Do que está Na condição De desesperado Precisando De uma palavra Bem-aventurado É aquele que pode dar E você? E você? É um bem-aventurado? Obrigado Pela presença Obrigado Obrigado Bom dia De trabalho A você O programa Madrugada com Deus Encerra-se agora Amanhã estaremos De volta Conto sempre Com você Aqui Dando like Compartilhando Vamos pulverizar A espiritualidade A mensagem De Cristo No planeta Terra Olha A internet Pode A internet Nos possibilita Mandar Essa mensagem Para o mundo É o que nós Estamos fazendo Aqui Tá bom? Obrigado Tá? Obrigado De coração Dentro das suas Condições Ajude esta casa Ela precisa Não tenha dúvida Disso Amanhã estaremos De volta Fortíssimo abraço De coração A coração Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Limupada com Deus